Você não sabe, o Bruno ele tem, e ele reconhece isso, e volto a dizer, tudo que eu digo eu tenho sempre condição de provar de forma contundente. O Bruno, eu não sei se você sabe, o Bruno veio para o MDB e o ACM Neto não queria ele prefeito. Não queria? Não queria, a escolha do ACM Neto era daquele, que foi deputado federal, meu colega, foi meu colega aliás, um quadro qualificado. Ah, o Valdai, não, é o pequenininho, amigo, como é o nome dele? Carreira? Carreira, carreira, carreira. Ele queria carreira, Luiz Carreira. Luiz Carreira, que foi secretário. Isso, que é um quadro qualificado, competente. Ele queria, e quando eu acendi a função de ministro-chefe da Secretaria de Governo, no Michel Temer, o ACM Neto, que não tinha apoio federal direto, viu ali uma talma de salvação para a administração dele. Depois a gente comenta isso, essa história de que foi, governa com qualquer um e tal, se você quiser, depende do tempo, eu comento isso também. O senhor, inclusive, esteve aqui em Salvador, né? Não, mas vou lhe falar sobre isso. E ele não queria, então o ACM Neto engoliu, goela abaixo, o Bruno. Foi eu que coloquei o Bruno para ser o vice. A você que botou. Claro, e como eu estava forte, ministro, e o Bruno não reconhece isso, o Bruno não nega isso, não. Pode perguntar a ele, que ele não vai negar. Tenho certeza você que não vai negar. Ele foi goela abaixo do ACM Neto. O ACM Neto não queria, não, não queria, não queria. Tanto que chegou um determinado momento, é só você pesquisar aí na história, ele tentou botar todo o grupo dele no MDB. Todo mundo. Eu que disse, não, 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 não. Não, não. Porque estava claro ali que era jogada. Botava todo mundo aí e podia escolher qualquer um que ele quisesse. Ele queria o Valdeck. E como o Bruno tinha... Não, o Carreira. O Carreira. O Carreira, perdão. Eu faço confusão porque são dois quadros competentes, qualificados. Aí eu disse, não, não, não. Como o Bruno já tinha vindo para o MDB, já estava próximo da gente, ficava ali, ele é muito jeitudo, sabe agradar, essa coisa toda. Ficava ali, mostrando uma certa lealdade ao partido e tal. Não, vai de Bruno. Vamos de Bruno, vamos de Bruno e vamos de Bruno. E aí, como estava numa posição de força, ele teve que aceitar, porque senão ficaria complicada a eleição dele.